Antes do vídeo começar, eu quero realmente desejar os meus pêsames pra família do MC Kevin, e também pra mulher dele, até porque há pouquíssimo tempo eles tinham se casado, e simplesmente do nada ver isso acontecendo de perto tem que ser muito forte pra conseguir assimilar a situação e conseguir tentar superar. Ainda mais porque antes da tragédia acontecer, horas antes o MC ele tava endeusando e amando a mulher nos stories e coisas desse tipo, e daí num piscar de olhos literalmente tudo acabou. E na moral, a gente tem que levar muito a sério a frase, a vida é um sopro, porque literalmente a vida é um sopro. É sério velho, se for pra amar a gente tem que amar hoje, amar agora, se for pra falar algo a gente tem que falar hoje, falar agora, viver hoje, viver o agora, enfim, sem deixar nada pra depois, porque o depois a gente não sabe, e do nada a gente pode perder tudo. Pra início de conversa e pra contextualizar pra vocês, no dia 16 de maio, saiu no twitter a informação que supostamente o MC Kevin tinha sofrido um acidente, e que o mesmo tinha caído do quinto andar do hotel que ele tava. E isso obviamente mobilizou outros famosos e amigos do cantor, como foi o caso até mesmo do Toguro e outros MCs, chegando ao ponto deles postarem em suas redes sociais pedindo orações de seus fãs e torcendo pra que no fim tudo desse certo pro Kevin. E é agora que o Marco dos Anjos entra na história. Só pra contextualizar, Marco dos Anjos é um youtuber que eu não acompanho, mas sempre que eu escutei o nome do mesmo por outros youtubers, sempre foi algo negativo. Ele faz vídeos mais voltados pro público que gosta de rap, trap, e que coincidentemente ele ganhou todo o hype dele falando sobre a morte de outra pessoa, de outro famoso no caso, que foi o caso do cantor XXXTentation. Eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa. Sério, o Marco fez muitos vídeos falando sobre, e até aí eu não tô aqui pra julgar os vídeos do passado nem nada do tipo, eu não tô aqui pra enrolar e pra falar quem ele é ou pra contar a história do cara. Nesse meio tempo das notícias sobre o MC Kevin, onde ninguém sabia de fato o que tinha acontecido, se o MC Kevin tava bem, se ele tinha falecido ou não, o senhor Marco dos Anjos postou um vídeo com o título, MC Kevin morreu, pula do quinto andar e tenta suicídio, com uma thumb absurdamente apelativa, com uma foto do cantor de um lado, e do outro lado, algo que dava a entender que o cantor tinha se jogado de um prédio, e pra piorar tudo, ele afirma na thumb com MC Kevin morreu e um ponto de exclamação pra reforçar a afirmação. E véi, ao abrir o vídeo do Marco, é um vídeo de dois minutos que não acrescenta em absolutamente nada, a não ser dele falando pra comprarem seus CX como divulgação, dizendo, ai tenho milhões de seguidores no Instagram e no YouTube, contrata aí, e que depois ele só passa a notícia que inclusive ela tava errada, ele passou uma notícia errada, e que não acrescenta em literalmente porra nenhuma. E daí misturou a thumb apelativa, com o título clickbait, com vídeo merda que não acrescenta em absolutamente nada, e tá aí, um dos vídeos mais merdas que eu vi espalhados pela internet, e também um caso desrespeitoso muito fudido que eu vi aos meus olhos, assim, sabe, que eu presenciei. Até porque em questão de desrespeito, com thumb, título e coisas desse tipo, eu não preciso dizer absolutamente nada, porque vocês sabem, véi, vocês tendo um pouquinho do mínimo de consciência, sabe, o quão desrespeitoso foi essa merda. E olha só, o Marco dos Anjos viu a merda que ele tinha feito, até porque eu acredito que rapidamente a proporção de comentários e dislikes elas subiram, e advenha, ele mudou a thumb, mudou o título pra tentar fingir que nada aconteceu, ocultou os comentários e também os likes e dislikes pra fingir que tava tudo de boas, porém uma coisa que eu mesmo aprendi, tanto com thumb, como com título, é que tu pode achar que nada aconteceu, mas uma vez que o pessoal vê uma thumb ou um título e acha desrespeitoso, as pessoas elas vão se lembrar. Ainda mais no caso de um título e thumb que tá afirmando que o cantor morreu, sem nem mesmo o cantor ter morrido, até porque depois do vídeo do Marco dos Anjos, ainda assim ninguém tinha informações, ninguém sabia se algo tinha acontecido ou não, e eu acredito que o vídeo só serviu ainda mais pra desesperar o público, desesperar os fãs do cantor. E olha só, algumas horas depois, o cantor ele realmente veio a falecer, e o que saiu é que o cantor tinha sofrido um acidente, e o mesmo caiu do décimo primeiro andar da varanda do hotel, e não foi do quinto andar. Ninguém sabe realmente como aconteceu e por que aconteceu, porém infelizmente o cantor, ele se foi. E com o vídeo do Marco dos Anjos, tá aí, mais um caso de alguém que não se importa com a morte de outra pessoa, ou então não se importa se tá passando informação falsa ou não. E antes que falem, ai, mas ele só postou vídeo falando sobre rumor, foda-se, ainda assim foi um desrespeito, e ainda um vídeo com informações erradas, tanto afirmações erradas no vídeo, e também afirmações erradas no título, e também na thumb. Eu posso dizer tranquilamente pra vocês que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa, exemplos como eu falei, foi do próprio cantor XX Temptation, e também quando o cantor Juice Ward, desculpa, eu não sei pronunciar, quando o cantor ele também faleceu, adivinha? O Marco dos Anjos também tentou o máximo sugar views com esse assunto, e dando algumas informações erradas. O que mostra, na real, é que ele não se importa, e que, nesses casos, ele não teve o mínimo de empatia. E peraí que eu tô aqui pra interromper, mas o Sam esqueceu de falar isso no vídeo, então eu vou falar aqui, no lugar dele. Um bom exemplo de alguém que fez um vídeo e que realmente se importa com o Kevin e com tudo que aconteceu, é o Daverson. Eu não sei se vocês conhecem ele, mas basicamente ele também faz vídeos sobre notícias, assim como o Marco dos Anjos, e ele também falou sobre o Kevin. Só que eu acho que se a gente for comparar, dá pra ver uma grande diferença entre eles, porque o Daverson, ele realmente se importa, ele não tá fazendo só por view, sabe? Oh, mano. Oh, mano, por quê, mano? Mano, ô, velho, ô, Kevin, eu só tenho pra te falar, velho, a Deus te proteja e te dê um bom lugar, mano, e obrigado por tudo, velho. Obrigado por tudo, velho. Mas é isso, eu achei interessante mostrar isso pra vocês, então eu decidi colocar aqui. Agora a gente pode voltar com o vídeo. E pra ser bem sincero, não foi apenas eu que fiquei puto com tudo isso, pessoas como o Michael Kisser também ficou indignada, ou até mesmo o LucasRT do 7 Minutos, que também ficou extremamente puto, ao ponto até dele falar que ele iria dar strike no Marco por ter feito o concept das músicas do 7 Minutos. Enfim, o que o Marco fez vai muito além de um vídeo vazio, na minha opinião, se transformou numa falta absurda de respeito com familiares, fãs e coisas desse tipo, ainda mais porque depois dele ter feito a merda, ele tentou fingir que nada aconteceu. E de verdade, um papo reto aqui pro Marco dos Anjos. Pensa como seria foda pra caralho alguém fazendo merchan no meio do seu suposto suicídio que você deu a entender na thumb, velho. Isso foi absurdamente baixo, puta que pariu. Na moral, o que o Marco tinha na merda da cabeça dele, velho. E eu fico pensando na família do cantor vendo uma coisa dessa. Ainda mais antes de receber de fato alguma informação de saúde de como o Kevin, ele tava ou coisa desse tipo. Se ele tava bem ou não. E essa porra, pra ser bem sincero, na minha opinião, por mais que foi de extremo absurdo que ele fez, eu acredito que de longe é algo que a família do cantor quer. Que é essa distribuição de ódio que muita gente tá fazendo. Eu vi muita gente xingando e coisas desse tipo. E até mesmo eu fiquei muito puto com isso. Eu acredito que a família, ela não quer isso. Por mais que a gente, vendo tudo isso, fique puto. Eu tenho certeza absoluta que a família não quer isso. E não quer que isso seja espalhado depois dessa tragédia. O que o Marco fez foi um lixo, a gente não pode negar. Não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Infelizmente, há anos, sempre tem esse povo imundo que faz de tudo pelas views ao ponto de cagar pra empatia e pensar na família. E mesmo sabendo que eu sou alguém que faz o que tá em alta também, ainda assim eu acredito que tudo tem limites, velho. Não dá, velho. Não dá pra gravar um vídeo falando sobre uma suposta morte de alguém sem nem mesmo saber se era verdade ou não. O que eu falaria pro Marco dos Anjos fazer é, sei lá, dele apagar o vídeo, dele ver a público e pedir desculpas e não fingir que nada aconteceu ou ver a público tentando se justificar. O que ele fez foi merda e não tem justificativa. Ele agora só tem que marcar com as consequências. A única imagem que eu consigo ter dele agora é que o cara é um merda e que não tem empatia por absolutamente ninguém. Só que eu prefiro ainda assim direcionar o que eu tô sentindo pra sentimentos e pra os meus pêsames pra família do cantor. Eu acredito que seja muito melhor do que direcionar ódio, eu tenho na cabeça que ódio sempre vai gerar mais ódio e eu acredito que caso algo parecido acontecesse comigo, eu iria querer que o pessoal me desse apoio e não ódio. Enfim, tem exemplos que eu posso falar de coisas parecidas que já aconteceram, como são exemplos do apresentador Gugu. Ele também tinha sofrido um acidente e ele tava lutando contra a morte e adivinha? Teve gente querendo dar notícia que ele tinha morrido antes mesmo disso acontecer e também um outro caso que até que recente foi do ator Paulo Gustavo, que também faleceu e novamente tentaram cravar a morte do cara sem ele ter falecido. Enfim, é muito triste saber que isso acontece e é mais normal do que a gente acha. É triste demais porque a gente vive o período mais difícil de toda a história, disso de pandemia e coisas desse tipo. E é ainda mais triste saber que tem gente que não liga e não tem o mínimo respeito possível ou a mínima empatia possível, que só pense em números, atrair números e esquece de sentimentos e sentimentos das famílias. Enfim, novamente, meus pêsames pra família do cantor. Eu espero do fundo do coração que a família fique bem e seja forte. Eu acredito que eles estão recebendo um apoio absurdo, seja de famosos como o Neymar, o Nego do Borel e coisas desse tipo. E também apoio de todos os fãs e apoio da própria família. Enfim, ao marco dos anjos, por mais que eu queira que ele se foda, eu espero que ele entenda que o que ele fez foi uma completa merda e que ele entenda que errou feio e que agora ele vai ter que arcar com as consequências dos atos que ele teve. Pra quem não me conhece, sou o tio Sam, eu espero ter contextualizado tudo direitinho pra quem não fazia ideia do que tava acontecendo e é isso aí. Dito isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Já vou, já vou, já vou.